E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras da ponte Xambioá, que vai ligar Tocantins ao Pará. A estrutura vai eliminar o uso da balsa para atravessar o rio Araguaia. Tem um rio no meio do caminho. E para chegar ao outro lado, os moradores de Xambioá e de São Geraldo do Araguaia dependem das balsas. Cerca de 600 veículos utilizam diariamente esse tipo de embarcação. E aqui, a correnteza comanda a travessia, que pode durar de 20 minutos a uma hora. O dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá, todo dia. A ponte Xambioá tem quase 2 quilômetros de extensão e vai beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas. Isso porque a travessia entre as cidades irmãs São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, será bem mais rápida. Além disso, o escoamento das produções por meio do empreendimento acontecerá de forma mais ágil, o que contribui para o fortalecimento da economia em toda a região. Essa rodovia super importante, a BR-153, é a quinta mais extensa do Brasil. Corta o Brasil de norte a sul. Não dava para admitir a essa altura do campeonato? A Belém-Brasília, sem a ponte, a próxima balsa a ser aposentada vai ser a do Rio Araguaia. O presidente Bolsonaro veio vistoriar o andamento da obra, que custou mais de 193 milhões de reais. A ponte está quase pronta. 70% da fundação e 66% dos pilares já foram construídos. Uma visão que anima quem trabalha e quem reside por aqui. Eu tenho mais de 40 anos atravessando aí nessa balsa, né? Então a ponte vai melhorar bastante. Acordo 4 horas, abatei o ponto 7 horas. Com a ponte o ônibus só pode buscar aqui na rota de Xambéuá e a gente pode dormir mais. Vai ser muito bom para a região, né? Tanto do Pará como para o Tocantins. Uma grande obra para a região. Um governo que teve um dos menores orçamentos da União. Mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil. O Brasil. Um governo que teve um dos menores.